Ontem você viu aqui no Brasil em Dia a notícia de que o primeiro semestre deste ano teve a criação de mais de um milhão de empregos formais. Hoje temos esses dados do IBGE que mostram o menor nível de desemprego desde 2014. O que significa tudo isso? É o que nós vamos conversar agora com o economista César Bergo. César, boa noite para você, muito obrigado por atender aí o nosso convite. Tudo isso que a gente está vendo aí significa que a economia brasileira está em recuperação? É uma satisfação estar com vocês aqui. Não tenha dúvida, porque no início do ano a gente estava um pouco pessimista. Então, já existe uma projeção de crescimento maior, o país fechar acima dos 2% de crescimento e o mercado de trabalho está respondendo. E existe um aspecto importante nessa pesquisa que é praticamente 90% das pessoas que conseguiram emprego durante esse período são pessoas que têm um nível de classe, de escolaridade, nível médio. Então, mostra a importância das escolas técnicas para a colocação no mercado de trabalho. E outra coisa muito importante é o jovem, que a grande maioria está entre 18 e 24 anos. Isso mostra também um bom número, não só para que o jovem está conseguindo emprego, se colocar no mercado de trabalho, mas também acaba dando um fôlego melhor para a Previdência. São pessoas mais jovens que contribuem mais tempo para a Previdência. Então, somando tudo isso, ganha economia, ganha o trabalhador, como vimos aí na reportagem, a motivação, a alegria de você encontrar um emprego. Não tenha dúvida que isso é da cidadania, não é só assistência, você está ensinando a pescar. Essas pessoas estão indo para a pescaria, estão felizes. E a economia ganha com tudo isso aí, porque movimenta economicamente todo o sistema, as atividades econômicas. Professor, obrigada pela presença aqui no Brasil em Dia. Bom, e a estimativa do governo é que esse número de empregos cresça e chegue a ultrapassar 2 milhões de postos formais até o fim do ano. Na sua opinião, é possível que esse número seja alcançado e até mesmo superado por essa conjuntura? É, não tenho dúvida, né? Se a gente for verificar também quais são os maiores empregadores, então, isso casa um pouquinho com o microempreendedor individual. Porque no microempreendedor individual, o que destacou foi as oficinas mecânicas, né? Então, quem mais empregou agora foi exatamente essa turma, né? Os serviços, né? A parte de administrativa, de suporte administrativo, que sofreu muito durante a pandemia. As pessoas se reinventaram, né? E também a construção civil, como nós vimos também, os programas do governo com relação a Casa Minha Vida. Então, isso tudo vai ajudar bastante a economia. Eu não tenho dúvida. Obviamente, existem alguns gargalos. Foi mencionado pelo ministro, a questão da taxa de juros é elevada. E, de fato, ainda é um gargalo da nossa economia. No mais, tudo funciona, levando a esse entendimento de que o país poderá oferecer esses 2 milhões de postos de trabalho, sim. Agora, César, a pergunta que eu não quero calar, hein? Na semana que vem, o Copom pode anunciar uma redução na taxa de juros, né? Pelo menos é o que se espera, não é? Até pela queda da inflação que tem se registrado aí nas últimas semanas, né? Aí eu pergunto, essa possível redução, esperada redução aí na taxa de juros, deve contribuir ainda mais para a retomada do crescimento econômico, como espera o governo? Não tenha dúvida. Porque um dos fatores de gargalos, né, que a gente mencionou é o crédito. Então, a taxa de juros elevada dificulta o crédito, dificulta a empresa tocar os seus negócios, né? Você tem todo um programa do governo com relação a ajudar os endividados, mas também tem as empresas que necessitam disso. Então, uma vez que a taxa de juros vai ser reduzida, você muda as perspectivas da economia, a expectativa do empresário, né? Que muitas vezes deixa de segurar o dinheiro e passa a investir, né? Gerando postos de trabalho. E um fator importante dessa pesquisa também é o aumento da renda, né? Você aumenta o número de trabalhadores, mas mantendo a renda do trabalhador, você tem um volume maior de recursos circulando na economia. Isso gera mais negócio, gera também uma motivação maior dos empresários, porque as pesquisas de expectativa, tanto do consumidor quanto do empresário, estão em alta. Então, obviamente, nós temos que resolver um gargalozinho na indústria, né? O serviço está respondendo bem, o agronegócio sendo um sucesso, né? Então, assim, obviamente a gente fica otimista. Eu sou um otimista incorrigível, mas eu acredito sim que da forma que está acontecendo, uma atrás da outra, essas boas notícias, nós podemos atingir essa posição interessante, obviamente, na posição técnica, né? Já está na hora mesmo da gente começar a flexibilizar a taxa de juros, né? Isso aí realmente é um momento muito importante para a nossa economia. E vem também aí no horizonte a reforma tributária, enfim, tudo pode contribuir aí para melhorar o cenário, né? Agora, professor, o FMI vê o crescimento econômico do Brasil de 2,1% esse ano, de 2023. Essa estimativa foi revisada por causa do aumento da produção agrícola. O cenário atual tem indicado que essa previsão se concretize? Ah, não tenho dúvida. Talvez possa ser até um pouco mais do que isso. Porque o FMI sempre tinha um retrato um pouco atrasado. Ele veio um pouquinho atrás, né? Do que está acontecendo. E nós aqui no Brasil estamos vendo realmente a força da economia nesse aspecto, né? Você tem o agronegócio, que no primeiro semestre realmente mostrou muita força. Existe uma previsão, inclusive, de aumento de safra. Isso é importantíssimo, né? Mas o setor de serviços, né? Ele tem oferecido muito postos de trabalho e movimentado um bastante. Eu ressalto aqui, às vezes até eu estava falando, que nós temos muita moda do EASG, né? Acho que tem que acrescentar uma letrinha aí, que chama tecnologia, né? A tecnologia é fundamental para tudo isso. Nós estamos vendo também a inserção das pessoas no campo tecnológico, né? O smartphone, o Pix, isso movimenta a economia. Isso faz com que renda os recursos e que possam, de alguma forma, ter esse impacto de crescimento. Não tenho a dúvida de que não é nada de otimismo se a gente prever que o Brasil vai crescer 2,2%, 2,4% esse ano. A questão maior também é torcer para que os próximos anos sejam tão bons quanto 2023 e que está nos surpreendendo positivamente. Só para reforçar, ESG, né? Que é a expressão que está em alta agora, é a governança com foco no social, no sustentável e, como o senhor defende, na inovação. Na inovação. A tecnologia, ela permeia todos esses aspectos, né? Porque a tecnologia é a mãe da notícia, da informação. Sem ela, não chega para o cidadão com a rapidez que tem chegado. Então, muitas vezes, as pessoas falam, ah, vai investir muito na tecnologia. Às vezes, não é tão caro, porque o retorno é tão grande que justifica os investimentos. Então, não tenha dúvida, o mercado de trabalho agradece esse investimento na tecnologia. É verdade. Professor César Bergo, muito obrigado pelas suas análises. Tem que vir mais vezes aqui, viu? Obrigo. Obrigado.